Fala meus amigos, daquele jeitão! Hoje é dia de a gente homenagear um dos grandes criadores brasileiros, o nosso querido Daniel Azulay. Um cara que com certeza muita gente teve a sorte de crescer aprendendo com ele. Eu sou o Taylor Fábio e se vocês querem acompanhar comigo essa história tão bonita, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show! E no ano passado eu contei aqui no canal a história do Eli Barbosa e suas incríveis criações. O pessoal curtiu demais o vídeo, já que puderam relembrar não a história do Eli Barbosa, mas de todas as criações nacionais dele. E nos comentários muita gente me pediu um vídeo parecido, só que contando a história do Daniel Azulay, outro grande criador brasileiro e que fez muito sucesso aqui nos anos 80. E claro né, eu gostava bastante do programa do Daniel Azulay e também das histórias em quadrinhos da turma do Lambi Lambi. E aí eu prometi pra galera que eu ia fazer esse programa. Só que infelizmente eu fui deixando o vídeo pra depois, pra depois e alguns dias né, a gente acabou recebendo a triste notícia da partida do nosso querido Daniel Azulay. Então pessoal, esse vídeo não é pra falar da partida dele, pelo contrário, é pra comemorar a vida dele e pra gente relembrar o quanto a gente foi privilegiado por ter crescido com as histórias desse cara. E o Daniel Azulay nasceu em 30 de maio de 1947 na cidade do Rio de Janeiro. Era autodidata e descobriu a paixão por desenhar ainda pequeno. E segundo ele mesmo falou em entrevistas, com 4 ou 5 anos de idade, ele já rabiscava de tudo e adorava criar personagens. E até mesmo na escola, na hora do recreio, enquanto o resto da criançada ia correndo pra brincar e tal, o pequeno Daniel não, ficava lá na sala, desenhando, rabiscando, criando novos universos e novos personagens. Aliás, ele estudou na escola britânica British School, no Rio de Janeiro, onde ele foi alfabetizado primeiro em inglês, pra só depois aprender a escrever na nossa língua nativa, o português. E a rigidez nos estudos era a cortesia do pai dele. Um cara, né, muito exigente e muito preocupado com a educação dos filhos. Inclusive, foi nessa escola inglesa que o pequeno Daniel teve seu primeiro contato com o algodão doce, uma das marcas registradas da sua carreira. Já que sempre ao sair da escola, encontrava um carrinho de algodão doce que chamava a atenção dele. E aí o tempo passou, e quando chegou a época dele ir pra faculdade, por imposição do pai, ele teve que ficar cinco anos cursando direito. E apesar de ter dado do pai o gosto pela leitura, ele achava tedioso demais as infinitas aulas de faculdade pra passar o tempo. E acabou se dedicando mais ao desenho ainda, aprimorando o traço, enquanto desenhava o ratinho Mickey Mouse, passando pelo Pato Donald e outros animais falantes, e claro, desenhando também super-heróis clássicos como o Superman, e um dos preferidos do Daniel, o Capitão Marvel. Todos objetos de leitura nos gibis da infância e da adolescência dele. E aí com o término da faculdade, o Daniel Azulay pôde finalmente se dedicar às artes e aos quadrinhos. E entre 1968 e 1970, ele participou de vários eventos na Bélgica, no Canadá e também na Itália. E também foi entre 1968 e 1969 que ele teve charges e desenhos publicados no famoso O Pasquim, junto com mestres como Ziraldo, Jaguar e Miguel Paiva. Enquanto no Jornal Carioca, Correio do Amanhã, surgia as primeiras tirinhas do Daniel, o super-herói psicodélico e anarquista Capitão Cipó, alter ego do locutor Irineu Pedrosa. E essas tirinhas do Capitão Cipó eram um material que continha bastante crítica social, e inclusive críticas aos super-heróis norte-americanos. E assim, foi uma das poucas vezes em que a gente pôde presenciar material do Daniel Azulay, que não era voltado para o público infantil. Já que em 1973, durante uma viagem para Israel, ele encontrou inspiração para criar o álbum Jerusalém. Álbum esse que rendeu alguns prêmios para o Daniel Azulay aqui no Brasil e também em outros países do mundo. E entre uma publicação e outra, o Daniel Azulay também era um dos responsáveis pelas vinhetas do Jornal Nacional. Isso de 1972 até 1974. Jornal Nacional Jornal Nacional Três anos de liderança, integrando o Brasil através da notícia. E em 1975, chegaria ao mundo a maior criação dele, a Turma do Lambi-Lambi. Uma turminha que misturava animais falantes com personagens humanos. Tudo numa boa. E faziam parte da Turma do Lambi-Lambi. O Peter, um moleque muito curioso que sonhava em ser um grande mágico. Gilda, uma vaca-loura bem desastrada, mas que tinha um vozeirão e fazia às vezes de cantora da Turma. Piperotti, um pequeno domador de leões que, por ironia, tinha medo de cachorro, olha só isso. E Tristinho, uma labarista de circo da Turma do Lambi-Lambi. Já que circo era uma das paixões do Daniel Azulay na vida real. Tinha também a Damiana, uma menina que era especialista em confusões, mas que em contrapartida não media esforço para ajudar os outros. O Professor Pirajá, que era um sábio, conhecedor de tudo da turminha. E Ritinha, a cumilona e empreendedora da galera. E não dá pra esquecer da Chicória, uma simpática galinha que era cozinheira e também secretária do Professor Pirajá. E foi justamente com a Turma do Lambi-Lambi que o Daniel Azulay conseguiu um grande objetivo dele, que era fazer coisas que ele gostava, como por exemplo, desenho, música e principalmente educação para as crianças. E ele tinha jeito com a criançada, já que ele adorava estimular a imaginação e incentivar os pequenos a crescer como pessoas que poderiam criar um futuro melhor. E eu acho que justamente essa é a palavra certa. O Daniel era um cara que acreditava demais no potencial das crianças e na chave que elas eram para o futuro. E aí, trilhando esse caminho, em 1976, o Daniel Azulay conseguiu transportar a Turma do Lambi-Lambi para a televisão. Com o lançamento do programa A Turma do Lambi-Lambi, que primeiro chegou pela TV Educativa, que naquele tempo só tinha no Rio de Janeiro, né? E depois, alcançando a Rede Nacional através da Band, que nessa época ainda se chamava Rede Bandeirantes. Abertura 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 E o programa foi um verdadeiro sucesso, durando de 1976 a 1986. E nesse período também que ele teve na Band, ele trabalhou com o Maurício Scherman em alguns quadros do programa TV Criança, que entre, né, infinidade de apresentadores, teve uma jovem Sandra Nemberg. Sabia dessa? ...da início ao nosso musical. Vocês sabem quem vem aí? Eu sei. Nós sabemos. É? É. Então quem é? Conta pra mim. Com vocês, máquina do tempo! E como o próprio Daniel gostava de falar, o programa da Turma do Lambi-Lambi fazia sucesso porque ele era educativo sem ser didático. E olha, eu lembro muito bem desse programa, eu lembro que eu adorava ver todas as dicas do Daniel, né? A respeito de desenhar, ou então criar brinquedos com coisas que a gente encontrava dentro de casa, era muito legal. E como eu sempre gostei de desenhar, e quando eu fiquei um pouquinho maior, né, eu até me arrisquei pelo mundo das histórias em quadrinhos, o Daniel pra mim parecia um irmão mais velho ensinando tudo que a gente precisava saber. E quem lembra da Turma do Lambi-Lambi sabe muito bem, o programa do Daniel Azulá era muito legal porque é o seguinte, ele era educativo, né, é criançada, aprendia, mas assim ó, sem deixar de ser divertido. Dá uma olhadinha nesse quadro aí pra ver se vocês não concordam comigo. Olha aí, criançada, chegou a hora do pincel mágico. E atenção, quero ver se você vai adivinhar a profissão que vai aparecer no nosso pincel mágico de hoje. Posso começar? Lá vou eu, atenção. Ó, aqui, aqui já dá pra adivinhar. Ih, olha aqui, olha aqui, já tá aparecendo. Ah, mas eu não sei, será que é bombeiro? Não, bombeiro não, bombeiro? Não, quem falou bombeiro ainda não acessou não. Mas, deixa eu ver, será que é um jornaleiro? Puxa, ele tá sorridente. E outra coisa que eu não consigo esquecer também é que ele ensinava a gente a fazer um monte de brincadeiras com papel. Tipo umas dobraduras que a gente fazia questão de aprender só pra mostrar pras outras crianças do colégio pra tirar aquela onda. E também com a turma do Lambi-Lambi, o Daniel Azulá conseguiu alcançar várias mídias. E ele mesmo acabou se tornando um personagem da turminha. E outra coisa, né, quem é que não lembra das famosas músicas do Daniel Azulá e junto com a galera do Lambi-Lambi, hein? Eram demais. Eu sonhei, sonhei que eu era um calvão desajeitado Que montava meu cavalo Que galopava deitado E como o próprio Daniel costumava dizer, ele não era só desenhista. Ele era criador, ele era compositor, ele era produtor e, por que não dizer, também era ator. E foi fazendo tudo isso, né, que ele conseguiu essa fama que transportou ele até pra fora da band. Afinal de contas, muita gente deve lembrar que o Daniel Azulá e a turma do Lambi-Lambi eram tão famosos nos anos 80 Que até outras emissoras levavam eles pra cantar lá. Como, por exemplo, nesse programa do velho guerreiro que ele foi chamado pra cantar. Daniel Azulá e o Daniel Azulá e o Daniel Azulá e a turma do Alô Alô, Alô Itália E essas musiquinhas eram boas demais, né? Ou vai dizer que se você escutar a música Algodão Doce, já não vem aquele cheiro de infância no ar. O Daniel lançou diversos álbuns, não foi um nem dois, foram vários álbuns em formato LP e que posteriormente viraram CD e todos eles foram sucesso de venda. E como eu falei pra vocês, né? O sucesso da Turma do Azulay era tão grande, era tão grande, que até no programa dos Trapalhões ele foi parar. Isso é uma bola de cristal, é? Não, a naftalina é grande. Escuta, tem que saber do meu futuro, você pode ler minha mão? Ah, na sua mão eu vejo uma nota de cem cruzado. Eu sou bem... Aqui. Ué, ah, é truque, né? Desaparecer, né? Eu também sou bom de truque. Tudo azul Em nossa vida sempre é tudo azul O céu azul é muito mais azul Com vocês, tudo azul E em paralelo a isso também aconteceu a expansão da Turma do Lambi Lambi em várias mídias, né? Como por exemplo o teatro, os álbuns de figurinhas, livros e uma série de histórias em quadrinhos lançadas pela Editora Abril, que durou 20 edições, indo de maio de 1982 até março de 1984. Infelizmente esses quadrinhos nunca tiveram uma republicação e hoje em dia são bem raros de se encontrar. E uma outra curiosidade bem legal é que muita gente acha que o próprio Daniel Azulay desenhava as histórias em quadrinhos que saiam pela Abril, né? Inclusive eu também pensava isso. Só que de verdade quem desenhava era a equipe do estúdio de quadrinhos da Abril, inclusive a mesma galera que desenhava os quadrinhos nacionais da Disney. Por isso que alguns personagens coadjuvantes das duas linhas eram tão parecidos. E aí com o fim do programa da Turma do Lambi Lambi em 1986, o Daniel Azulay continuou trabalhando com projetos voltados para as crianças e também com exposições pelo mundo todo. E chegando em 1989, ele fundou a Oficina de Desenhos no Rio de Janeiro, oferecendo cursos para a criançada e também para os adultos. E ao longo das décadas, a Oficina do Desenho acabou se expandindo demais e abriu várias filiais pela capital carioca. Todas elas comandadas pelo próprio Daniel Azulay. E o retorno do Daniel Azulay para a TV se deu exatamente 10 anos depois da saída dele. E ele voltou para Bandeirantes, que agora se chamava Band, com o programa Oficina de Desenho do Daniel Azulay. Já em 2003, ele foi para o Canal Futuro e lá ele apresentou um programa chamado Azuela com Azulay. Também é um programa bem legal e bem educativo. Alô, garotada! Azuela do Azulay está começando! Está todo mundo pronto aí para as brincadeiras? Oi, o que foi? Azulinho? E vocês acham que a turma do Lambi-Lambi estava com o Daniel nessa empreitada? É claro que eles estavam, né? Na terceira geração de crianças que o Daniel estava ensinando a desenhar, lá estava a turma do Lambi-Lambi. Só que dessa vez eles não eram mais adultos, né? Vestidos com fantasia. Agora eles eram criados por computação gráfica. Professor, professor Pirajá, o senhor está me ouvindo? A gente quer fazer uma televisão para o Azulinho. Já escutei tudo com o meu super receptor de chamadas e pesquisei nos livros a fim de descobrir uma TV bem legal para você, Azulinho. Ah, obrigado, professor. Eu sabia que o senhor viria com uma boa ideia. Já entre 2006 e 2007, o Daniel Azulay também contribuiu para o canal pago TV Rá-Tim-Bum, seja com animações ou mesmo com mais uma vez o retorno dos queridos Lambi-Lambi. Já em 2016, o Multitarefas Daniel, além de cuidar das oficinas de desenho que ele tinha no Rio de Janeiro, ele também fez o quê? Criou um canal para o YouTube. E ele aproveitou essa plataforma para ensinar as crianças da atualidade a desenhar e a criar brinquedos do jeito que só ele sabia fazer. Alô, pessoal. Alô, galera. Aqui quem fala é Daniel Azulay. Azulay não é azulejo, não. Pois é, vocês que me assistiam nos anos 80, Pincel Mágico, Algodão Doce, no programa da Turma do Lambi-Lambi, agora a garotada que me conhece das oficinas de desenho Daniel Azulay vão poder me assistir aqui no canal do YouTube. É, Daniel Azulay no YouTube. E eu não sei se vocês sabem, mas o Daniel Azulay também nunca abriu mão dos projetos sociais dele, né? Que era o quê? Levar a arte para as crianças carentes que muitas vezes não tinham acesso a isso. Tanto que no ano 2000 ele recebeu o reconhecimento de Voluntário do Ano na categoria Artista. Já em 2018, Daniel Azulay também recebeu um prêmio pela grande carreira dele no HQ Mix, uma das principais premiações da mídia no Brasil. E como vocês sabem, muito recentemente o nosso querido Daniel Azulay nos deixou para virar uma estrela no céu. Também deixou a esposa dele, né? A Bete Azulay, os filhos e os netos. E eu tenho certeza que a família dele jamais vai deixar o legado dele se apagar, jamais vai deixar os projetos sociais deles para trás. E a gente também, né? Nós como fãs que crescemos com ele, também temos a obrigação de manter o legado dele vivo. Mas Woody Allen, Chaplin, Walt Disney... Puxa vida, uma vida inteira a pessoa consegue fazer e inspirar tantas coisas numa vida. Picasso. Me fascina muito nas personalidades, nos ídolos que eu tenho, o que eles fazem da vida. Se vocês pensarem, todo mundo acorda com o mesmo número de horas para fazer alguma coisa. da hora que acorda, pode até acordar tarde e trabalhar à noite adentro. Mas a vida, ela tem compartimentos iguais para todo mundo. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa homenagem para o nosso querido Daniel Azulay e que também tenham aproveitado para relembrar de momentos da infância de vocês. Eu tenho certeza que esse cara fez parte. Então vamos fazer o seguinte, você está chegando agora aqui no canal e ainda não está inscrito, Se inscreve aqui, amiguel, e aproveita para badalar o sininho, porque assim a nossa viagem para o passado é garantida toda semana. E se gostou do programa, se gostou dessa homenagem, aproveita e deixa aquele like, Felpudo. E já faz o seguinte, vai lá nas redes sociais, qualquer uma que você tenha, tenho certeza que tem um Coleção em Ação Show. Se inscreve lá e acompanha a gente também. E também tem o nosso site www.coleçãoemação.com.br Especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. E toda segunda-feira eu também estou lá com a galera do Machine Cast, no podcast mais maluco, porém mais nostálgico da podosfera. Estou esperando vocês lá. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... Valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold, você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.